da reunião anterior. Considero por aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. O presidente se informa ao recebendo as seguintes correspondentes. O Físico da Câmara Municipal de Bom Departamento solicita a realização de audiência pública no município visando discutir soluções para as melhorias da segurança pública, publicado no Diário Legislativo do dia 4 do 8. O Físico do Sr. Joaquim Francisco Neto e Silva, Delegado Geral de Polícia e Chefe da Polícia Civil, que agradece à comissão a formulação dos votos e congratulações com os policiais civis que constam no requerimento 11.089. O Físico do Sr. Sérgio Luiz Soares de Souza Costa, secretário nacional de segurança hídrica e secretário executivo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que informa sobre o encaminhamento do relatório de segurança das barragens elaborado por esse órgão para colher recomendações para a melhoria da segurança das obras até o dia 31 de dezembro do ocorrente ano, publicado no Diário Legislativo do dia 11 de dezembro de 2022. Não tem requerimento de segunda fase? Presidente, presidente, pela ordem. Deputado João Leite, o vossa excelência tenha parado. O vossa excelência tenha parado. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de ter cópia desse relatório do secretário nacional de segurança hídrica em relação à segurança das barragens em Minas Gerais. Esse é meu pedido, senhor presidente. Deputado João Leite. Pois não. Só confirma o pedido de vossa excelência. A solicitação é para que eu tenha cópia do relatório do secretário nacional de segurança hídrica em relação à segurança das barragens em Minas Gerais. Gostaria de ter uma cópia, senhor presidente. Ok. Será encaminhada a vossa excelência hoje ainda para o gabinete de vossa excelência. Quero agradecer a presença de vossa excelência e do deputado João Magalhães também. Vossas excelências participam da reunião de forma remota. A presidência passa a terceira fase da hora do dia e compreende o recebendo, discussão e votação de proporções da comissão. A presidência passa os trabalhos à presença ao deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Assumindo a presidência desta reunião, passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais. Seja formulado, vote com gatulações com as peritas criminais. A presidência está fazendo a leitura aqui do requerimento de vossa excelência, deputado João Leite. Vamos passar para os requerimentos de minha autoria e depois nós votamos o requerimento de vossa excelência. Primeiro requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado aos membros do COFIN de Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Marcelo Dornas Beguini, secretário-geral do Estado de Minas Gerais, presidente do comitê, Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Fazenda, Juliano Fisicaro Borges, secretário de Estado de Governo, e Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Pedido por evidência. Para que sejam convocados os respectivos cursos de formação, os candidatos cedendo o curso de CFO do Bombeiro Edital 2022. Segundo requerimento. Seja encaminhado também aos mesmos membros da COFIN. Pedido para convocação do respectivo curso de formação, os candidatos cedendo o curso CFO PMMG, Edital 09-2021. Também encaminhado aos membros do Comitê de Orçamento e Finanças, às mesmas autoridades. Pedido por evidência. Para que sejam convocados os respectivos cursos de formação, os candidatos cedentes aprovados no concurso para delegados de polícia, Edital 01-2021, visando a redução do déficit efetivo da Polícia Civil, consoante aos princípios de economicidade e eficiência da administração pública disposto nos artigos 1374 da Constituição do Estado. Também encaminhado ofício aos membros do Comitê de Orçamento e Finanças, às mesmas autoridades aqui já nominadas, para o respectivo curso de formação, os candidatos aprovados e que se encontram no cadastro de reserva do concurso para o Código Oficial de Saúde, o QOS, do Corpo de Bombeiros Militar, Edital 02-2020. Também que seja encaminhada a COFIN, as mesmas autoridades aqui já nominadas. Pedido por evidência. Para que sejam convocados os respectivos cursos de formação, os candidatos cedentes aprovados no concurso de investigador de polícia, Edital 05-2021, visando a redução do déficit efetivo da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Também atendendo os princípios da economicidade e eficiência da administração pública previstos nos artigos 13 e 74 da Constituição do Estado. Também outro requerimento. Seja encaminhada a COFIN, às mesmas autoridades. Pedido por evidência. Para que sejam convocados os respectivos cursos de formação, 11 candidatos cedentes aprovados no concurso público para o cargo de perito criminal, Edital 03-2021, visando a redução do déficit efetivo da Polícia Civil. Também que seja encaminhada a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Pedido por evidência. Para que seja fornecida ao senhor Sebastião Vieira Fagundes, março 113-6063, certidão completa de tempo de contribuição previdenciária, a fim de obtenção de benefício. Também que seja encaminhada ao comandante do Corpo de Bombeiros. Pedido por evidência. Para que se apure a denúncia relacionada à prestação de serviço de Brigada Profissional no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba e em Noroeste do Estado. Segundo informações, uma das empresas que presta serviço de Brigada Profissional em Uberlândia e região não estaria credenciada junto ao Corpo Bombeiro em desobediência à portaria 50-2020 do Corpo de Bombeiros Militar. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedir providência para que seja estabelecido o acesso do cabo PM Emerson Ferreira de Andrade, número de polícia 108-083-17, a Intranet-PM, a fim de viabilizar requerimentos administrativos de contato de tempo para fim de transferência para a reserva. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedir por evidência para que sejam fornecidos novos coletivos balísticos para os militares lotados na 15ª Companhia, do 15ª Companhia Independente da 8ª RPME em Morens. Segundo informações, após cobrança feita por este deputado ao comandante-geral, através do requerimento 12861-2022, todos os coletes utilizados pelos militares da 15ª Companhia foram recolhidos, inclusive os que estavam dentro do prazo de validade, deixando os policiais militares lotados naquela unidade desprovido de tão importante equipamento de proteção individual, ficando vulneráveis, tanto durante o turno de serviço quanto em seus deslocamentos de casa para o trabalho e vice-versa. Muitos policiais militares da 10ª Companhia Independente utilizam o transporte intermunicipal por ônibus, alguns percorrendo grandes instâncias, fardados em seu colete balístico, totalmente expostos, tornando-se alvos fáceis para a criminalidade, sujeitos a sofrerem atentados, postos que não recebem nenhum tipo de auxílio para deslocamento, o que gera ainda considerado desequilíbrio em suas finanças, aumentando os gastos com transporte para o trabalho, motivo pelo qual requer o imediato fornecimento de coletes para a utilização dos militares da 10ª Companhia Independente de Aimores. Esses são os requerimentos, senhor presidente, e aproveito para registrar também a presença remota do ilustre colega, deputado e delegado Eli Grilo. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontra ou os contrários se manifestem. Estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesma requerimento de vossa excelência, o deputado que subscreve o requerimento de vossa excelência seja formulado o voto de congratulações com as peritas criminais, Beatriz Cristina da Silva Ferreira, chefe da Divisão de Perícia do Interior, e Daniela Rodrigues Caldas Leite, chefe da Divisão Técnico Científico da SPTC, pelos excelentes trabalhos desempenhados no âmbito da perícia criminal em Minas Gerais. É que era ainda que seja dado ciência ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o doutor Joaquim Francisco Neto e Sil. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Dago ao deputado Eli Grilo. Antes de passar a palavra ao deputado Eli Grilo, apenas aqui submeter à votação o relatório de visita realizado pela Comissão de Segurança Pública em atendimento ao requerimento 12.888.2022 de autoridade de deputado, nós visitamos o Centro de Atividades Musicais, o CAM, da Polícia Militar de Minas Gerais, com a finalidade de verificar as condições estruturais das instalações físicas do local, a infraestrutura logística da unidade, o efetivo, os equipamentos disponíveis para o exercício da atividade policial especializada e, de modo geral, as condições de trabalho que os policiais militares têm à disposição para o desempenho de suas atividades na referida unidade. Em votação, o relatório. A presidência nos termos do artigo 297b do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. O relatório está disponível para os demais integrantes desta comissão. Presidência e dago ao deputado Eli Grilo, se deseja fazer uso da palavra. Vossa excelência precisa liberar o microfone. Ok. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado João Leite. João Leite está mais novo. Será que é que aconteceu, hein? É só para cumprimentá-los em razão dos requerimentos para o efetivo da Polícia Civil. Nós sabemos que o efetivo de delegado, de escrivão, de investigador, de peritos, de médico-legistas, de administrativos, todos eles estão defasados. E para fazer um plantão eficiente, inquéritos policiais deficientes, investigação com êxito, com toda certeza, nós temos que aumentar o efetivo da Polícia Civil, que cada dia fica mais defasado. E ainda, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, deputado, de que a Minas Gerais pode aderir ao regime de recuperação fiscal, muitos policiais se aposentaram. Nós sabemos que todos, numa fase até de desespero, gostariam de continuar prestando serviço, mas temerosos com relação ao futuro dentro da Polícia Civil, com relação às suas aposentadorias, o que é que eles estão fazendo? Estão requerendo aposentadoria. Então, para isso, o governo precisa dar uma analisada, aproveitar os aprovados que aí estão submetendo as etapas seguintes do concurso, para que depois poderão ser chamados aí no futuro de dois, ou até quatro anos, que é o prazo do concurso, de dois, prorrogado por mais dois. Então, é isso que eu gostaria de falar, dizer que vocês estão muito bem, saudáveis, eu estou aqui no banco, tentando abrir a conta para concorrer com vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado, deputado, eu alegri-lo. Eu quero também, ficou aqui um último requerimento, deputado João Leite, porque o deputado Alegri, acabou de ressaltar aqui, e nós já estávamos trabalhando há muito tempo, a questão do efetivo, o deputado Alegri, o ressaltou, ela é absurda hoje. Nós estamos chegando, assim, nos limites dos limites. Então, essa questão é muito grave, muito séria. A lembrança que o deputado Alegri fez aqui também é pertinente em relação à adoção do regime de recuperação fiscal, que trará uma enorme dificuldade para a recomposição dos efetivos. Então, é mais do que justo, mais do que necessário para o próprio bem da administração pública, que o governo do Estado pudesse convocar os excedentes que já estão prontos, porque aqui obedece princípios da própria administração pública, economicidade, razoabilidade, que estão previstas. Então, o deputado Alegri lembrou muito bem, e eu quero aqui, deputado João Leite, passar a presidência, a vossa excelência, novamente, para um novo requerimento... Deputado Rodrigues. Pois não, deputado Rodrigues. Pois não. Só para ilustrar o que a vossa excelência acabou de dizer, Rodrigues, na verdade, eu não estou nem brigando mais pelos excedentes, porque esses são muito poucos, e com toda certeza o governo terá que convocar. Ele já falou que fará num prazo vazio até de seis meses, ou coisa parecida. Bom, o que nós precisamos, além dessa convocação que a vossa excelência acabou de mencionar, que são os excedentes, nós precisamos também que seja analisada a questão da cláusula de barreira existente no edital, que o governo pode, a bem do serviço público, é modificá-la e fazer com que os demais que foram aprovados, tiveram notas para serem aprovadas, sejam submetidos às provas seguintes, para que eles possam também ficar num quadro de espera. Porque, se nós tivermos aí essa adesão, a vossa excelência disse muito bem, nós ficaremos muito prejudicados um quadro de cala caótico em Minas Gerais. Então, deputado Alegre, em vossa excelência, a gente vem debruçando sobre esse tema, deputado João Leite, a coisa está muito grave. Ela foge hoje de qualquer questão, eu diria, de razoabilidade. É muito grave o que está acontecendo com as forças policiais. E o pior, a gente está vendo, deputado João Leite, todo o empenho que o chefe da Polícia Civil, comandante da PM, do bombeiro e o secretário de Segurança fazem ao governo, esbarram na frieza, deputado João Leite, da COFIN. Esbarra na falta de empatia do governador em atender uma demanda tão necessária e tão urgente para a segurança pública. sobre carga de trabalho. Nós estamos chegando, deputado João Leite, só para a vossa excelência ter uma noção e a vossa excelência vai lembrar aqui de um fato muito importante. No final de 2010, governo, segundo o mandato de Aécio Neves, comandante-geral da Polícia Militar, Renato Vieira de Souza, coronel PM, nós tínhamos, doutor Elegrilo, 48 mil policiais militares na ativa. quantos nós temos hoje? 38 mil, deputado João Leite, contando com os reconvocados. Então, é muito grave. O deputado Elegrilo retornou aqui. Então, é muito grave, deputado Elegrilo. Nós tínhamos 48 mil policiais militares na ativa no final de 2010. hoje a população aumentou, nós temos 38 mil. A Polícia Civil está capengando em relação efetivo há pelo menos uma década e meia, há uns 15 anos que ela passa a gruras para sobreviver com os parcos policiais. Então, deputado João Leite, eu queria passar a presidência para a V. Exª, porque eu estou apresentando um requerimento e V. Exª fica à vontade para poder votar da maneira que V. Exª entendeu o requerimento. Mas não há outra solução a não ser apresentar o requerimento no seguinte teor, deputado João Leite. O deputado que subscreve requer de V. Exª nos termos regimentais que sejam convocados para a audiência pública para tratar do tema da recomposição dos efetivos das forças de segurança pública do nosso Estado, a secretária de Planejamento de Gestão, Luísa Barreto, e o secretário de Fazenda também para prestar aqui os depoimentos e participar dos debates, porque é na COFIM que os chefes de polícia estão esbarrando e não há nenhuma empatia, não há nenhuma boa vontade e não há nenhuma preocupação por parte dos secretários em dar esse retorno. Então, passo à presidência os trabalhos do deputado João Leite para que ele possa submeter a votação, aproveitando aqui o coro do doutor Elígrio. Em votação o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Após o termo da reunião, explico à Vossa Excelência os motivos que nos levaram a apresentar a tal matéria, porque realmente a situação chegou no limite do limite. É muito grave e nós temos que tomar uma providência. Nós não podemos deixar os nossos policiais morrendo amíngua por falta de efetivo em dificuldade. Para a Vossa Excelência ter uma noção, durante a visita do governador lá no sul de Minas, naquela última invasão de marginais do primeiro comando a capital a uma agência bancária em Itajubá, ele voltou de lá prometendo que ia recompor os efetivos. Passou o momento e o governador esqueceu de tudo novamente. Então é muito grave. Então eu queria agradecer a Vossa Excelência e agradecer também a participação do deputado Alegrelo que está lá na ponta da linha abrindo a sua conta bancária para disputar a reeleição. E Deus te abençoe, deputado Alegrelo. Deus te abençoe e que Vossa Excelência possa sair vitorioso aí desta caminhada. Ok? Muito obrigado a todos e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Se eu estiver equivocado aqui, me corrija a assessoria. Convoca os membros para a reunião extraordinária no dia 22, às 14 horas. É isso mesmo, Flávio? com a ordem do dia a ser publicada. Muito obrigado, deputado João Leito, obrigado, Alegrelo, muito obrigado o deputado João Magalhães. Muito obrigado. 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 Obrigado.